Você é muito, mas muito mais bem-sucedido do que você imagina. Esses dias eu tava pensando, fazendo esse balanço mesmo da vida, sabe? A gente tem passado por alguns momentos de mudança e passei dos 30, né? E aí comecei a refletir um pouco, principalmente sobre aquela Isadora de 15 anos atrás, sabe? Que sonhava, imaginava as coisas e eu me imaginava muito Tia Zona com 31. E hoje eu olho e penso, cara, tá só começando, sabe? Aquela Isadora de 15 anos, acho que ela tinha uma visão muito diferente sobre o que era sucesso. Ela atribuía o sucesso muito mais ao cargo que ela teria. Como a gente cresce realmente com essa construção social, de que a gente é o nosso trabalho, de que a gente responde às pessoas e se define, né? Por quem a gente é, pelo cargo que a gente tem. Só por isso. E essa é só uma parte da nossa vida. É importante e muito mais saudável e urgente a gente realmente rever aquilo que é sucesso pra gente de uma forma muito mais integrada, né? Naquilo que a gente é. Hoje eu consigo enxergar que eu sou muito mais do que o meu trabalho. E olha que é uma parte muito importante e muito grande realmente de quem eu sou e de que eu amo fazer, inclusive. Mas não é só isso. E se definir só por isso, só pelo que a gente trabalha, é realmente um grande tiro no pé porque isso vai mudar. Eu tenho 31 e eu já mudei infinitas vezes, não só de área, como de funções no meu trabalho. E olha que agora eu trabalho por conta e mesmo assim eu mudo. Então, a gente vai mudar cada vez mais. A gente vai se transformar realmente naquilo que a gente faz. E por isso a importância da gente enxergar o sucesso em cada fase, em cada área da nossa vida, de uma forma muito mais integrada. Então, hoje o sucesso, a gente pode realmente enxergar ele como parte, como um grande gráfico, como eu vi nessa imagem, né? De várias partes, de vários tecos aí de pizza desse gráfico, que realmente compõem a nossa vida, como a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso cargo, sim, a nossa renda, o nosso tempo livre, a nossa saúde física. Acho que eu já até falei, mas é tão importante a nossa saúde física. E hoje, assim, a gente consegue enxergar isso com tanta clareza de como a gente não tem saúde, a gente não consegue alcançar nada desses pontos que eu já mencionei, né? Então, nosso nível de engajamento na vida, então, naquilo que a gente acredita, nessa gana que a gente realmente tem por fazer as coisas acontecerem. A qualidade das nossas relações, o nosso impacto, sabe? No nosso meio, no mundo, no meio ambiente. É tão importante a gente enxergar e tão alívio, tão grande, a gente realmente vê que o sucesso, ele se distribui em diversas dessas partes da nossa vida que a gente tenta cada dia fazer um pouquinho. Não dá pra gente separar a nossa pessoa física da pessoa jurídica. Por mais que você não trabalhe por conta, você trabalhe numa empresa, não dá. A gente é uma coisa só, então, se você tá num nível baixo de engajamento na vida, se você tá com a saúde mental que não tá em dia, se você não tem um tempo livre, enfim, se tá desbalanceada toda essa questão do sucesso, você não vai ter um bom rendimento. Então, cada vez mais eu vejo empresas, pessoas, a gente mesmo, vejo um movimento bacana de pessoas que eu sigo na internet, realmente passando essa mensagem da importância da gente olhar de uma forma integrada pra nossa vida e ver que a gente é uma coisa só, coexistindo, e precisa ter um equilíbrio. Nem sempre muito assim, nem sempre muito assim, sabe? Ou às vezes vai tá, mas é importante a gente enxergar como equilíbrio, porque se tiver muito assim, a gente vai saber que é o momento e a gente vai tentando pender e tentando redistribuir essa energia pra toda a parte realmente que envolve a nossa vida. Esse vídeo é pra te lembrar que, com certeza, você é muito mais bem sucedido na sua vida do que você imagina. A gente realmente só precisa aprofundar o nosso olhar, a gente realmente só precisa aprofundar a nossa atenção sobre o que é o sucesso pra gente, qual é a nossa definição de sucesso e qual a importância desse sucesso na nossa vida e o sucesso que realmente já faz parte da gente, daquilo que a gente já tá construindo um pouquinho por vez no nosso dia a dia.